janeiro tudo novo na globo dia 5 estreia o alto da compadecida minissérie brasileira em quatro no capítulo o capa frouxo e mentiroso é esse tal de chico mas se é que a mulher alheia o que é que eu faço mas de tanto conta mentira se apaixonou de verdade e por isso entrou na mira do valentão da cidade neste domingo em temperatura máxima o alto da compadecida a gente vai botar aqueles dois valentões para correr as incríveis aventuras de chicó e joão grilo aprontando confusões que até deus e o diabo duvidam é ou não é o alto da compadecida um grande sucesso com o céu tomelo mateus nastergaile marco nanini e fernanda montenegro neste domingo 3 e 15 da tarde em temperatura máxima neste domingo em temperatura máxima o alto da compadecida deus e deus e deus e joão grilo as fantásticas e divertidas aventuras de chicó e joão grilo afrontando confusões que até deus e o diabo duvidam é ou não é é o alto da compadecida um grande sucesso do cinema nacional com o céu tomelo mateus nastergaile marco nanini e fernanda montenegro neste domingo uma da tarde em temperatura máxima o 3 da tarde tem matheus nastergaile e céu tomelo num grande sucesso do nosso cinema o alto da compadecida em temperatura na sessão da tarde tem matheus nastergaile um grande sucesso do nosso cinema o alto da compadecida neste sábado tem um grande sucesso do nosso cinema o alto da compadecida eita que eu tô ficando importante eita que eu tô ficando machucado matheus nastergaile e o céu tomelo vivendo as aventuras e confusões de dois cabras que conquistaram o coração do brasil não sei só sei que foi assim o alto da compadecida neste sábado duas e meia da tarde na sessão de sábado pense num filme que só de tocar musiquinha até quem é morto se a levanta pra ver parece que eu tô entendendo um elenco bom pra diabo ai que me perdoe minha nossa senhora vamos ver o que eu posso fazer por isso abra teu olho cabra que hoje tem o alto da compadecida eu acredito vendo na sessão da tarde eita que eu tô ficando importante vem aí histórias vem aí as novas atrações da Globo no sertão tem mil histórias mas essa eu vou ter que contar de testamento de cachorra até um amor pra me alegrar quem é ele? mas só chamar de coque de bem e onde acontece de um tudo não há de faltar um cornudo não é bonita só serve pra putar chique mas pra eu não me alongar vai João Grilo, pode falar tem cabra frouxa e valente mulher fogosa e formosa e tu que é tipo de rente cangaceiro, bispo e prosa a culpa é de João Grilo quem é João Grilo? morte e ressurreição padre Jesus Cristo o juiz final e o cão o diabo não é tão feio quanto parece o diabo é mais esperto o mais mentiroso também mas tem minha nossa senhora pra olhar por nós amém foi você que me chamou não foi, João? a senhora se zanguou com o versinho que eu recitei? não tem umas graças mas eu até acho bom terça depois de amor de mãe uma clássica minissérie da Globo está de volta da obra de Ariano Suassuna o alto da compadecida pense num filme que só de tocar a musiquinha até quem é morto se a levanta pra ver parece que eu tô entendendo com um elenco bom pra diabo que me perdoe minha nossa senhora saber o que eu posso fazer por isso abra teu olho cabra que amanhã depois do jornal hoje tem o alto da compadecida só acredito vendo na sua sessão de sábado eita que eu tô ficando importante pense num filme que só de tocar a musiquinha até quem é morto se a levanta pra ver com um elenco bom pra diabo que me perdoe minha nossa senhora saber o que eu posso fazer por isso abra teu olho cabra que amanhã tem o alto da compadecida só acredito vendo na sessão da tarde fala rapaziada do tiktok alô tiktokers estamos aqui pra dizer sim é verdade sim depois de muito disse que disse vai não vai será que vai ter será que não vai ter vai ter cansei dessa agonia de ficar rico ficar pobre ficar rico ficar pobre e eu tô cansado dessa agonia de ficar inteiro ficar sem uma tira ficar inteiro ficar sem uma tira e você não sentia fome não Chico? fome não mas é uma vontade de fumar o alto da compadecida 2 em 2024 vem aí vem muito vem muito eu lhe dou uma oportunidade pra conhecer meu patinho pra dizer se o senhor não me paga desse modo isso é muito maravilhoso